Ghost of Tsushima 2 é confirmado de um jeito bem inusitado, essa é a notícia de hoje. Quer tá por dentro de tudo que envolve o universo gamer? Então não perca tempo e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações que é muito importante. E agora sim, aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira e seja todos bem-vindos ao TGO. E galera é o seguinte, Ghost of Tsushima 2 está em desenvolvimento. Uma vaga de emprego publicada no site da produtora, ou seja, a Cyker Punch, deu uma pista de que muito em breve um anúncio oficial de Ghost of Tsushima 2 estará entre nós. Conforme é encontrado no site da produtora, a vaga em questão é para um design de combate. E o que chama atenção é os requisitos de experiência. Porque assim pessoal, eles estão pedindo que os candidatos tenham jogado Ghost of Tsushima e tenham entendido o método de combate do jogo. Então assim, eles querem fazer um jogo novo. Mas para isso você tem que ter jogado Ghost of Tsushima 1 e ter entendido o combate. E a vaga de emprego é para design de combate. Então se você ligar os pontos, não é muito difícil a gente somar que é a sequência que está vindo por aí. Vale ressaltar que não é a primeira vez que a Cyker Punch dá a entender que teremos uma sequência do jogo de Jin Sakai. Pois o mesmo já havia acontecido em outubro de 2020. E eu até abordei isso no canal, mas se você não viu, o card está aqui em cima. Porém naquela ocasião a vaga de emprego era para um diretor narrativo. Que entendesse da cultura japonesa e que também jogou Ghost of Tsushima. Então um diretor narrativo que entende da cultura japonesa, né? E agora um diretor de combate que jogou Ghost of Tsushima. É galera, a sequência está confirmada. Só falta um anúncio oficial. Porém era inevitável. Ghost of Tsushima é um dos melhores exclusivos do Playstation 4. E vendeu muito. O jogo foi um enorme sucesso de vendas e de crítica. Teve gente até falando que ele era o Assassin's Creed que deu certo. E cara, eu platinei Ghost of Tsushima e o jogo é demais. Com missões profundas e side quests que são missões secundárias tão profundas quanto as principais. Stealth aprimorado e um combate que, cara, você não quer parar de lutar. Mas é isso gamers, qual é a sua opinião sobre o caso, sobre o vídeo de hoje? A sequência de Ghost of Tsushima é confirmada. Porém ainda não foi anunciada de forma oficial. Mas ligando todos os pontos dá pra ver que sim, teremos uma sequência do jogo lançado em 2020. Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou já deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo pra ajudar que é muito importante. Rumo aos 400 inscritos. Um grande abraço. Partiu. Partiu.